Quem entrava pelos salões do hotel Merit Marquise mais se sentia no Brasil do que em Miami. Nas picapes, o DJ comandava o som com muita bosta nova e nas mesas os nomes dos 26 estados e do Distrito Federal. Brasil, esse coqueiro que dá cor, aonde amarro minha frente, nas noites claras de luar. Nada mais justo para o evento realizado pela marca de relógios suíços de Rappi Rego em prol do Instituto Tênis. Com o tema Um Sonho Intenso, Um Raio Vívido, a festa realizada durante o Sony Open contou com mais de 200 convidados reunidos com o mesmo objetivo, apoiar os jovens talentos do tênis brasileiro. Tomás Bellucci, Thiago Alves, os duplistas Bruno Soares e Marcelo Melo e o jogador careca, que além de bater um bolão nos gramados, é apaixonado por tênis, também participaram do leilão. Foram arrematados dois exemplares exclusivos do modelo Crono Rock, cuja renda foi revertida ao Instituto Tênis. Criado especialmente para o evento, o relógio tem design marcante com as cores do Brasil. Espetacular, muito bonito e tenho a certeza que será um sucesso. Bom, com certeza, o relógio é um relógio muito lindo, com certeza é uma marca muito respeitada, com muito valor e o relógio é um homem, é sempre bem-vindo, acho que é uma joia. Eu acho que o tênis precisa desse apoio, é sempre importante receber a ajuda de empresas que são grandes, então estou muito feliz de estar aqui para conseguir arrecadar fundos para o Instituto Tênis, então vamos ver se a gente consegue alavancar o tênis aí no Brasil. Sempre que eu posso ajudar relacionado ao tênis, eu sempre tento ajudar, porque o tênis me ajudou muito, a vida que eu tenho hoje, a pessoa que eu sou hoje, é devido ao tênis. Então, eu acho que eu tenho que retribuir ao tênis e às pessoas que, de repente, não tiveram as oportunidades que eu tive. Bruno Soares destacou a importância do incentivo ao esporte. Muito legal, acho que trazer investidores também, trazer pessoas para ver esse momento e conhecer e se animar a futuras parcerias é muito bacana também. Então, acho que essa festa de hoje coroa isso aí e vamos ver se a gente arrecada muita coisa para o Instituto Tênis. Ana Luíza já sabia desde pequena que o seu destino seriam as quadras. Apaixonada pelo esporte e fã de Maria Charapova, ela é um dos jovens talentos revelados pelo Instituto. Eu comecei aos quatro anos de idade, assim, ninguém na minha casa joga tênis. Eu comecei assistindo jogos na TV, aí comecei jogando contra a parede, aí falei para minha mãe, eu quero fazer aula. Aí ela me inscreveu, deu tudo certo. Segundo Cristiano Borrelli, do Instituto Tênis, a ajuda veio num momento importante. O que mais valeu a pena foi ter a exposição para um grupo de empresários, executivos e afins que geram boca a boca muito positivo. Acho que a aproximação dos tenistas profissionais brasileiros que aqui estavam, também sem sombra de dúvida, foi muito positivo. Porque eles, acho que nem sabem, mas fazem parte do, tem que fazer parte do processo de formação de jovens tenistas. Então, poder estar tendo esse contato, eu falar um pouquinho para eles quais são as nossas dificuldades e eles entenderem que eles podem ajudar bastante já é um grande ponto.